Muito bem, estou aqui no Eco Park, vou mostrar para vocês essa casa que está à venda. Estou na parte da frente da casa, então aqui tem a garagem parte coberta para dois carros. Olha só o tamanho desse terreno. Terreno muito espaçoso, então se o proprietário quiser pode fazer garagem aqui para mais carros. Casa toda mourada. Fundo. Essa parte da frente também, toda em vidro. Acesso para a sala. Sala muito ambra. Parte da frente também toda em vidro. Então essa parte de vidro, ela torna o ambiente bem claro. Azulejo até o teto. Parte da pia. Parte do balcão. Então enquanto o proprietário recebe uma visita, pode estar tendo acesso, pode estar conversando com a pessoa que está na sala. Janela lateral. Acesso para o corredor. Mostrar agora outros cômodos. Condomínio muito tranquilo. Agora vou mostrar outros cômodos. Essa casa conta com duas suítes. Três banheiros. Aqui o primeiro banheiro. Também bem amplo. Lavabo. Vou mostrar agora um dos quadros. Então são três quadros. Dois quadros sem suíde. Aqui o primeiro quarto. Olha só o tamanho dessa janela. Bem ampla também. Então já é uma casa modelo mais casa de fazenda. Aqui a primeira suíde. Aqui. A opção do chuveiro. E agora o quarto maior. A suíte maior. Provavelmente a suíte tem mais de 16 metros quadrados. Parte do banheiro na suíte principal. Olha só a cômodos todos amplos. Agora vou mostrar a parte externa. Parte da piscina. Passando novamente pela parte da sala. Então essa casa aqui também. Ela conta com uma piscina. Olha só que área de lazer excelente. Churrasqueira. Casa bastante ampla. Com excelente espaço de lazer. Fazer uma geral aqui da parte do fundo. Casa com bastante espaço lateral. Sala, cozinha, quarto, todos amplos. Duas suítes. Você que tiver interesse. Entre em contato comigo. Número na descrição do vídeo. Essa casa está sendo vendida por 750 mil. Vou mostrar agora outro corredor. Dio maior aqui. Tio maior aqui. Set. Tio maior aqui. Tio maior aqui. Tio直 místànhone é vite. Tio maior aqui. Tio maior. Tio maior. Vou mostrar agora a lavanderia. Voltar para cá novamente. Se você gostou, deixe seu like nos comentários. Muito bem, agora saindo aqui do condomínio. Acessando a rodovinha novamente. Hoje é tarde de quinta-feira. Acessando a rodovinha. deine vereölha. Se inscreva no canal. Finalzinho de tarde. São Paulo está localizada a 127 km. Pouco mais de uma hora de viagem. Bastante movimentar a castelo branco lá na frente. Vou ver se consigo um zoom aqui. Bastante queijo. Processar a medida. Vamos lá. 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 Vamos lá.